Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, eu não vou montar looks Eu vou mostrar 6 modelos de sapatos que eu acho essenciais, que toda mulher tem que ter Então fique por aí pra vocês não perder nenhum detalhe Que são sapatos lindos que eu sei que com certeza vocês devem ter na casa de vocês Então já aproveita, já curte o vídeo pra não esquecer Já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhum detalhe E já me segue lá no Instagram, bora lá conferir? Meninas, agora eu vou mostrar pra vocês os sapatos, os modelos de sapatos que eu acho que são essenciais E que toda mulher tem que ter, que são coringas e que combina com todas as peças do guarda-roupa Começando, eu vou mostrar pra vocês o escarpão, que eu acho que é um modelo bem coringa Nessa cor preta, gente, esse meu ele vem com esse tom em verniz, né, mais brilhoso Mas pode ser um tom, quem não gosta de tom assim, pode ser um tom mais fosco O preto fosco também dá super certo com tudo Ele tem esse salto mais alto Ele tem essa meia pata aqui que já traz mais conforto pro calçado, né, eu acho ótimo O bico dele é um bico mais arredondado, eu prefiro o bico fino Acho que o bico fino já dá mais uma alongada, né Mas aqui também é uma dica ótima também, né Porque tem aquelas que preferem esse bico mais arredondado Eu também acho lindo assim, eu gosto bastante Esse aqui eu usaria pra trabalhar Eu acho ele uma dica ótima pra trabalhar Dependendo da empresa que a pessoa trabalha Se permitir, né, modelo assim com um brilho mais em verniz Então é uma dica pra trabalho também Dá pra sair numa balada, dá pra ir no cinema Dá pra ir num aniversário, dá pra ir num casamento E aqui, com o que eu usaria esse sapato? Eu usaria ele com uma calça jeans Eu usaria com uma calça em alfaiataria também Super combina, usaria com uma saia Uma saia midi, fica lindo, porque ajuda a alongar Usaria também com vestido, também eu acho que fica ótimo Aqui pra você brincar com as produções É muito bom, muito bom mesmo Agora o outro modelo também É um modelo de escarpão também Muito coringa, gente, super versátil Que é esse aqui Que é na cor Agora esse aqui ele vem na cor nude Eu escolhi o nude Por que o nude? O nude ele também é neutro Pra combinar com tudo, ajuda a alongar E ele vem com esse bico fino Que também já ajuda a alongar, né gente Já deixa a gente mais Mais, como diria a Camila Gaia Mais gizelona Mais alta, né Ele tem um saltinho, não é tão alto Mas já deixa bem bonita a produção Eu amo esse aqui, gente, também Eu acho que esse tom aqui Eu acho que cada Acho que toda mulher tem que ter Um escarpão nude No tom da sua pele, né Porque aí você coloca nos pés Combina com tudo Aqui eu usaria ele com Uma calça jeans Usaria também com a calça em alfaiataria Com saia Saia midi É uma ótima proposta Com a saia curta também Fica lindo Usaria com vestido Eu acho ótimo também com vestido E também pra trabalhar Mas dependendo do ambiente de trabalho Se não puder usar um escarpão assim Com verniz Escolhe aquele modelo mais fosco Que não tem brilho nenhum Que também fica ótimo Fica a dica aí pra vocês Agora, gente Mais um modelinho que eu separei Que eu acho que Tá no gosto da mulherada A maioria das mulheres gostam Que eu separei Essa botinha aqui, ó Nesse modelo de cano curto Tem vários modelos, né Tem modelos de cano longo Mas eu acredito que Essa modelagem aqui Toda mulher gosta A maioria das mulheres gostam Ela vem com esse modelo Esse bico fino, né Que também ajuda a alongar Eu escolhi nesse saltinho bloco Que traz mais conforto Mas poderia ser também Uma bota de salto alto, né Tem aquelas que estão em cima do salto Todos os dias Então, fica a critério de quem Tá usando, né No meu caso Eu prefiro assim Um saltinho mais bloco Um saltinho menor Que traz mais conforto Aqui onde eu usaria essa bota Eu usaria também pra trabalhar Usaria pra sair Pra ir no shopping, né Porque como o salto dela é menor Então você consegue andar mais Traz mais conforto Usaria também pra trabalhar Usaria pra ir no cinema Usaria pra ir no aniversário, né Porque como ela é um saltinho menor Pra ir no aniversário assim De criança, por exemplo Aqui daria super certo Você colocar com uma leg Ou com uma calça preta Fica lindo Com vestido também Vestido midi Eu acho que também super combina Dá um up na produção Com vestido longo também Eu acho que fica lindo Você pega aqueles vestidos assim De fundo escuro, sabe Estampado Mas com fundo escuro Um dia e meia estação Coloca essa bota Eu acho que fica lindo Eu já montei produções assim Fica maravilhoso Agora, meninas Eu vou partir pra sandálias Modelo de sandália Eu separei este modelo aqui Que eu acho também ele maravilhoso Acho também ele coringa Que é essa sandália aqui, ó Que eu acho que toda mulher tem que ter Sandalinha de duas tiras Ela vem com essa tira mais grossinha Aqui na frente Mas tem aquela modelagem Com a tira mais fininha Que eu acho que é mais delicada Eu gosto bastante também Atrás, ela vem com essa informação de moda Que é com essas franjinhas aqui Mas quem não curte modelo assim Pode pegar aquele modelo mais tradicional Sem detalhe nenhum, né Eu gosto bastante dessa sandália Ela vem com esse saltinho aqui É um salto médio É um salto mais bloco, né Aquele saltinho mais grosso Que traz mais conforto também Eu gosto bastante Já esse modelo aqui Ela já não é aquele modelo com verniz, né Ela já é mais fosco O material do couro dela Olha só que linda ela Eu amo Essa sandália aqui também Fica linda Com saia Fica linda com vestido Com calça Eu acho que ela dá um up Nas produções também Eu gosto bastante dela, gente Essa daqui Aqui também eu usaria pra sair A noite Pra ir numa balada Pra ir numa festa Dependendo da festa, né Dá pra você usar Se for uma festa de casamento Dependendo do lugar que você vai É preferível optar Pelo uma sandália de saltinho mais fino Mais delicada, né Mais chique Que essa daqui Ela não é tão delicada É uma sandália mais básica Digamos assim, né Meninas Agora o modelo que eu separei Também é uma sandália Só que é aquele modelinho Que traz mais conforto É pra aqueles dias Que a gente quer bater perna É pra aqueles dias Que a gente quer montar Um look mais despojado Sabe Eu separei essa sandália aqui Maravilhosa Olha só que linda Ela vem No caso aqui É uma rasteirinha, né Ela vem com essa aplicação Aqui de pedraria Que já deixa a sandália Bem mais chique Bem mais elegante Bem mais Já chama atenção, né Você coloca ela Já chama atenção Pro seu pé Na hora que você tá usando Eu acho linda Sem falar que ela vem Com essa cor nude, né Que já deixa o look também Já ajuda a alongar também Por ser nude E já deixa também Mais neutra a produção Por conta da cor Eu amo também Essa daqui Eu acho ela linda Você montar ela Com um shortinho jeans Com um shortinho branco Com um shortinho azul Fica lindo Com um vestido longo Achei que ficou lindo Com saia também Fica lindo Com calça também Fica maravilhoso Gente, eu amo Eu super indico Uma dessa daqui Porque ela é bem coringa Nos nossos looks Agora o próximo Agora o próximo Gente, o próximo É esse aqui Que é um tênis O tênis branco Não pode faltar, né Gente Não pode faltar Eu acho também Ele é uma peça Super versátil Também combina com tudo Por ele ser branco, né Então o branco Eu considero como se fosse Um nude Porque ele combina com tudo Se você colocar um look Preto Fica bom Se você colocar um look Sei lá Vermelho Fica bonito Se você colocar um look branco Fica bom também Porque ele é bem coringa Combina com tudo Não tem detalhes nenhum Tá vendo, ó Não tem Até o logotipo da marca O nome da marca Vem discreto Eu optei assim Porque eu acho que fica Mais fácil pra combinar Fica lindo Nas produções Ele veste super bem No pé Deixa o pé da gente Bem bonito Não é aquele modelo Muito grosseirão Que tem aquelas plataformas Eu acho bonito também Mas esse modelo assim Eu acho que Que agrada mais Assim Cai melhor no gosto feminino A maioria das mulheres Gostam assim Então por isso que eu optei Por mostrar pra vocês Esse aqui Esse aqui Também dá pra usar Com jeans Dá pra usar Com macacão Com macaquinho Acho fica lindo Esses dias eu montei Uma produção Com macaquinho Todo em animal print Então eu quis deixar O pé mais neutro Colocando um tênis branco Pode usar com saia Também fica lindo Saia lápis Pode usar com saia midi Pode usar com saia longa Tem gente que usa Até com saia longa Também fica bom Pode usar com vestido longo Vestido curto Tu só não pode usar com vestido de festa Na minha opinião Acho que com vestido de festa Não daria certo Mas com as outras festas Super daria Você montar também Um look Com uma calça jeans E uma t-shirt Também fica maravilhoso Fica super despojado O look Fica mais descontraído Não é mesmo meninas O que vocês acharam Vocês gostam de tênis branco Eu amo Então é isso meninas Espero muito que vocês tenham gostado Foi feito tudo com muito carinho Aproveita e já comenta aqui embaixo Se vocês acham que esses calçados São essenciais ou não Na vida de uma mulher Se vocês de repente tem Algum modelo desses Que eu mostrei aqui Que eu vou amar saber Já compartilha esse vídeo Com a família Com os amigos E aproveitando Já aviso pra vocês Que tem vídeo novo Todas as quartas E todos os sábados Pontualmente Às 3 da tarde Sempre vídeo novo Conteúdo novo Então fique ligadinhas Pra vocês Não perderem Nenhum detalhe E já aproveite E já me segue Lá no Instagram É jose__doroteiro Lá eu também posto looks Posto um pouquinho também Do meu dia a dia Tá bom? E se vocês quiserem ver Os vídeos Anteriores É só clicar no link Aqui na tela Que vocês vão conferir Tá bom? Beijos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau